Avelã Maria, Graça e Vida, Dom e Moste, Vem a Senhor que você bebeu brilhar, e, Vos anos e ohmãos, é a sua mãe. Avelã Maria, Graça e Vida, Dom e Mestras, Santa Iosef, Amém. Pai, Vida, Amém. Avelã Maria, Graça e Vida, Graça e Vida, Vida, Evangelha, Vida, Vida, Vida. Olá, meu nome é Monsignor Rodrigo Alassilva, eu sou um evêque brasileiro, eu falo um pouco do francês, mas não do francês. E há algumas vezes que eu falo des EUA, eu falo muito tempo, mas eu falo francês, pelo menos 5 anos quando eu fui na França para estudar o francês. Mas no Brasil, nós falamos sempre português, então vamos tentar falar o francês com um acento muito forte português. Bem, nós estamos na 8ª da fete do Três-Saint-Sacrement, a grande fete de Jesus ao Três-Saint-Sacrement de Lotel. A fete do, nós falamos também na Péroir, na Sa Chapelle, uma grande profissão, com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos na 8ª da Mestre de hoje. Hoje, é a Mestre de 8ª do Três-Saint-Sacrement. E, vendredi próximo, vai ser a fete do Sacre Cœur de Jesus. Então, nós temos que se preparar, porque é também uma fete muito importante para todos os católicos. E, nós temos que consolar o Sacre Cœur de Jesus. Então, nós estamos aqui para falar sobre um outro sacrement, que é o Sacrement da Confirmation. Então, nós também precisamos de outros sacrements. E, nós temos recebido, nos bactérios, os sete dons do Santo-Esprit, nos bactérios, nos bactérios, nos bactérios, nos bactérios, nos bactérios, nos bactérios. Então, nós temos recebido, os sete dons do Santo-Esprit. Mas, é o Sacrement da Confirmation que confie nos bactérios, nos bactérios, nos dons do Santo-Esprit. Então, por que vamos convidar um bactérios do Brasil para fazer o Sacrement da Confirmation aqui no Canadá? Por que isso? Porque nós estamos em uma crise muito grave, uma crise da Igreja. Há várias anos que há essa crise, há menos de 60 anos, desde o Concilio Vaticano II. Então, essa crise continua, sempre. É por isso que nós estamos aqui, não estamos em uma igreja. Porque não é possível ser católico, de professir a fé católico, mesmo de viver a messe, de celebrar a messe católico, a messe tradicional, na igreja hoje. É por isso que nós estamos louando um salão de férias para fazer a messe para dar de Santo-Esprit. É por isso que há uma crise muito grave que acontece na igreja. desde já 60 anos. E isso continua. E então, é por isso que nós convidamos um bactérios brasileiro para fazer a confirmação. Porque aqui no Canadá, não existem os bactérios católicos hoje em dia. E como é Monsenhor que é isso? Sim. E aí, malheureusement, no Canadá, não tinha mais um bactérios católicos. Mesmo no Brasil, na América do Sul, é praticamente o único verbo alemão, porque os clérigios estão todos nos recits, nos erros doctrinales. Eles acertam de novo, do Conselho Vaticano, então, um mistério das coisas do mundo, com a doutrina catholica, vamos adaptar a doutrina catholica das coisas do mundo, e é por isso que estamos nessa frase, a causa do modernismo, que é uma errosidade muito grave, que foi condamnada por São Pílice. São Pílice, a condamnado o modernismo, e então, os clérigios atuais, os clérigios canadenses, os clérigios do Brasil, os evêques, e mesmo o pape François, os clérigios, os clérigios, toda essa hiérarchia falsa, eles acertam no modernismo, eles acertam no modernismo, de fazer uma religião nova. Então, tem que mudar o sacramento. Eles também mudaram a mudar a messe, eles fizeram uma messe nova, como diz o Senhor, uma messe batalha. Uma messe batalha, uma messe batalha, uma messe batalha, uma messe batalha, de ser um sacrifício da messe, a renovação do seu sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É uma messe batalha, uma messe batalha, uma messe batalha. tem que comer, e vamos fazer uma dança, na igreja, vamos receber a comunhão alemã. Então, eles mudaram também o sacramento da Confirmation. Então, a Confirmation, que foi confinada nos modernistas, é uma Confirmation invalida. Tem que fazer de novo a Confirmation. porque eles mudaram a mudaram a formação dos sacramentos, eles mudaram, as palavras, que eles mudaram, que eles estão sempre. E mesmo para os outros sacramentos, sauf as batalhas, e as batalhas, que podem ser avaliados para os modernistas. É por isso que nós invitamos um evêque do Brasil, porque aqui, nós não estamos maisados dos evêques católicos, para fazer, primeiro, que eles são realmente consacridos aos evêques, segundo a Igreja de Igreja, que eles também mudaram os sacramentos de l'Ordre, e também o sacramentos de Confirmation, segundo a Igreja de Igreja, segundo a Igreja de Igreja. Então, é sempre um desastre, não? para a Igreja. É cada vez difícil encontrar um verdadeiro, um verdadeiro, um verdadeiro, um verdadeiro, um verdadeiro, que é o sacramentos da Igreja hoje. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui, não estamos na paroia moderna. E isso é o verdadeiro combate. Isso é o nosso reação contra o modernismo, contra a nova religião. Então, sempre tem que quitar a Igreja. Porque lá fora, não há mais a Igreja de Igreja. Isso é terminado, mesmo o sacramentos. É por isso que nós vamos sempre aqui ao Canadá, ao Cébê, com o Abbé Roa, e os Abbé também são filhos da Igreja de Igreja. E a Igreja de Igreja. É preciso deslumos de uma forma muito forte de uma forma muito forte de uma Igreja modernista, de uma igreja modernista. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é nada. Malureusement, é muito difícil para falar disso, mas é uma crise. Então, sempre tem que buscar a Igreja de Igreja que foram ordenados na Igreja. E também, que dizem que a Igreja tradicional, e mesmo de uma forma muito fechada, nas casas, nas casas, mas... não vamos encontrar a verdadeira religião, a verdadeira religião, que depois do Concilio, é terminado. Monsignor Lefebvre a denunciado o Concilio, foi a primeira denunção do Concilio, do Concilio, da crise religiosa que nós vivemos. e, 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 do Concilio, no Brasil, a Monsignor do Concilio 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 para continuar a Igreja Católica. Senão, vamos terminar. Vamos terminar. Como a maioria das hiérarchias de hoje. Então, é por isso que estamos aqui. Para professar a fé católica. A fé católica, sobretudo, é uma profissão pública de nossa fé. Ele condamna o modernismo, que continua na Igreja, a faixa Igreja, para hoje. Ele é responsável por essa crise. Não é uma pessoa que é o Senhor do Vaticano. Ele é responsável por essa crise. Malheureusement, ele é uma marioneta da nova ordem, mundial. Ele é mesmo para o antitrista. Ele é o chefe dessa secta que nós chamamos de novo ordo, da secta modernista ou concilia, que não é a Igreja Católica. Ele ensina publicamente para perder as armas de fidelidade. Então, devemos ser muito fortes em nosso combate contra o modernismo, contra a teoria do Vaticano II. e mesmo, devemos ter atenção. Ou seja, devemos pensar, ah, sim, tem, 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 tem. tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Ele não representa a nova Igreja, a nova religião, não representa o Senhor Jesus Cristo, nem a Igreja Católica. Ele não representa a nova ordem mundial. Ele trabalha para o nome de Cristo. Mas Monsignor Lefebvre disse isso. A Rome, há uma igreja de Triste. Não há de Catolista lá. A Rome, a perdido a foi, queridos amigos, disse Monsignor Lefebvre. É preciso fazer atenção. E é por isso que nós somos aqui. Que nós queremos a tradição, a Mestre Tradicional, o Sacrament Tradicional. O Evangelho, os Precitos, os Evangelhos, o Evangelho, dos Evangelhos e o Evangelho. E nós não queremos essa falsa Igreja conciliação, essa falsa religião modernista. Isso não é fácil, não é tão fácil para seguir esse caminho. Nós temos persecutido algumas vezes, mesmo em nós, para os pais que não compreendem isso, que continuam. Nós temos persecutido, que é sempre que nos pais, também nos pais, nos trabalhos, nos homens, nós vamos persecutir. Nosso Senhor Jesus Cristo foi persecutido por causa da doutrina e do ensaimento. Então nós que queremos seguir nosso Senhor Jesus Cristo, e também vamos persecutir. É assim que é a cruz. Nós temos sempre a cruz da cruz de Jesus. E mesmo isso. E mesmo a cruz para a cruz da verdade, porque nós temos uma missa tradicional, nós queremos isso, a tradição católica, e não o modernismo. Não é a religião do bom dia. Então, depois da Sainte Mestre, nós vamos fazer a confirmação. E para confirmar, nós vamos chamar todos os homens, e para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer a cruz da cruz da terra. Eu vou te confirmar com a cruz da cruz da terra. Eu vou te confirmar com a cruz da terra. E eu vou te confirmar com a cruz da terra. Eu confirmo com a creme, a sangra e a salão. E depois que vem a pessoa, o nome do peito, ele vai frapar a face da pessoa, ele vai frapar a face da pessoa. Então, ele se levanta, ele vai acertar, ele vai levar, 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 ele vai levar. Então, durante a confirmação, ele precisa sempre perguntar, o Espiritismo, o Espiritismo, mas também o do que a fortaleza, a fortidade do que seja forte no combate. O combate hoje é sempre um combate espirituais, contra os demãos, contra o modernismo, contra essa nova religião, contra a nova ordem mundial e globalista, contra o mundo, não vamos falar de denuncia entre nós, o governo canadien que trabalha para a nova ordem mundial, mas também para fazer atenção, mesmo com o governo, com a vacina, porque não sabemos o que são os pacientes, normalmente não é uma coisa boa, tem atenção com isso, é um combate, tem que ser forte nesse combate, não devemos ser seduído pelo o mundo, a voz dos demãos, não é a voz do outro, é por isso que devemos sempre ter muito confiança em Maria, na Sainte Virgem Maria, tem que ser considerado a nossa idade, tem que prestar sempre o chapelet, cada dia, se possível, e eu recomendo os filhos do Brasil, e eu recomendo os filhos do Sinterna, e, para o chapelo sempre, para a famí , com a irmãos Fri, com seus filhos, com seu irmão e sua mãe, com a soupça, e com os filhos do Sinterna, analgavos do Sinterna, real da família, com a filhos do Sinterna, e com a filhos da Mã, a filhos do Sinterna, com a filhos da família, com a filhos do Sinterna, É com isso que nós vamos achetar de nós, de nossa vida e de nossa família, as tentações, as mauvaisas tentações que há também. E também, durante a noite, para as prias de soa, as prias de soa, as prias de soa, para as prias de soa, isso é muito importante para sermos fios de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, a verdadeira igreja católica. Dévostos a nossa igreja, a sainte igreja Maria. Sempre. A sainte igreja Maria, de l'Ignão de Montfort, ele dizia que, à la fin do mundo, vai existir des aportes de la fin do tempo. E os aportes são os esclaves de Maria, de Jesus e de Maria. A sainte igreja Maria, de l'Ignão de Montfort, ele vem traitar, ele vem traitar de uma verdadeira diva da verdadeira diva da verdadeira diva da verdadeira diva da verdadeira. É importante, ele vem traitar da verdadeira diva da verdadeira diva da verdadeira diva da verdadeira. E depois, a final do livro, sainte igreja Maria, de l'Ignão de Montfort, ele dizia que é um método de consagração à nossa igreja Maria. Eu penso que são 30 dias de preparação para fazer a total consagração à nossa igreja Maria, a Jesus e a Maria. E então, eu penso que não podemos ir aos céus, a Deus, sem serão consagrível a Maria, sem serão consagrível a Maria. Sem serão consagrível a Maria. É quase impossível. Não podemos dizer impossível, mas é quase impossível. É impossível. Notre dame é muito importante para a nossa vida. É muito importante para a nossa vida. É muito importante para a nossa vida. Surtout hoje, no combate espiritual de Deus, na crise da igreja e da religião hoje. Para ser católico, para ser da tradição, deve ser consagrado a nossa vida. Se não, eu não sei, mas eu penso que nós vamos ser perdidos nos tempos que nós somos hoje. Consagrer nossa família, nos ordres a Jesus, na crise da Trésa Igreja. Des esclaves, des esclavos a nosso Senhor. E uma coisa muito importante, eu falei antes sobre a festa no dia próximo, é a festa do Senhor Jesus. Então, Sainte Marguerite Marie, ela recebeu o mensagem de nosso Senhor, do Senhor Jesus. E nosso Senhor Jesus Cristo a pedido a Sainte Marguerite Marie, é uma promessa um pouco. E nosso Senhor disse, que cada família católica, cada chrétien, tem uma casa católica, tem uma casa do Senhor Jesus. Um pequeno, com uma imagem do Senhor Senhor Jesus. E cada família, cada chrétien que faz uma venerência, tem uma casa do Senhor Jesus. Um pequeno. 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 com a imagem do Senhor Jesus. Ele deve ser colocado em uma sala de donos, na sala, por exemplo. Ele deve também invitar um preu, invitar uma verona para ir ao Senhor, para fazer a entronização do Senhor Jesus. Há uma bendição própria, há uma oração própria. E também, cada ano, fazemos a entronização do Senhor Jesus, com a família, com a família, com todos. Isso é muito importante. Então, essa prática é muito importante. É muito importante. Nós estamos sempre ocupados com as coisas do mundo, com o trabalho, com as coisas humanas, com as criaturas. Nós não se ocupamos com as coisas do mundo. Então, tem que pensar isso. Não é muito interessante ganhar o mundo, e perder os árvores. Tem que salvar os árvores. Tem que ir ao Senhor. Ou para o Senhor Jesus Cristo. Tem que ir ao Senhor Jesus Cristo, temos que ir ao Senhor Jesus Cristo. Tem que ir ao Senhor Jesus Cristo. e, sobretudo, o don da fortaleza, da fortaleza, da fortaleza, da força para permanecer fidel a nosso Senhor Jesus Cristo, a seu ensaio, a sua doutrina, a sua doutrina, a verdadeira doutrina, a verdadeira doutrina catholica, a ser fidel a messe de todos os dias, que a messe tradicionale, a messe nata, e fidel a nossa idade, aos 5 que, aos 5 que, aos 5 que, de maquil, ao nome do Péus do Santo Espírito. Obrigado.